Música Veja seus cabelos nos ombros caídos É buço como a noite que não tem lua Seus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce negrice nesse teu olhar Veja da pele morena, sua boca pequena eu quero beijar Vem dar sangue do bem Vem, sou cheio da flor Vem, eu quero te dar Oh, meu grande amor Quando eu for embora para bem distante E chegará a hora de dizer adeus Vem dar nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unir aos céus Vem, já levarei saudade da felicidade que você me deu Vem dar a sua imagem Vem, sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu paraguas 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 Obrigado.